Em Rio Preto, um preso que estava solto por causa do benefício da saídinha temporária de fim de ano foi morto a facadas ontem na zona norte da cidade. Repórter Melissa Alcântara ao vivo tem os detalhes pra gente. Melissa, bom dia pra você. Os assassinos já foram presos? Ainda não, Casa Grande. Bom dia. Os policiais da DIG aqui de Rio Preto estão à procura dos dois suspeitos que teriam matado a facadas Luiz Rodrigo da Silva, de 36 anos. Ele era de Botucatu, interior de São Paulo, e estava preso no centro de progressão penitenciária aqui da cidade. Ele estava de saídinha temporária de Natal, hospedado em uma pensão no bairro Jardim Nazaré, quando dois homens chegaram de carro, foram até Luiz e teriam esfaqueado ele com diversos golpes por todo o corpo. O rapaz morreu na hora e a dona da pensão diz não conhecer os suspeitos. A polícia agora tenta então identificar esses criminosos e entender qual o motivo do crime. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Bom dia pra você. A gente vê, chega a época de saídinha ter um monte de problema relacionado, né? Aí tem ali quem está devendo dívida no mundo do crime, né? A conta chega. Então essa é uma das hipóteses trabalhadas aí, levantadas pela polícia sobre esse caso. Talvez possa ser um desentendimento do lado de fora. E agora, depois da soltura dele, nessa soltura temporária por conta da saídinha, os criminosos podem ter feito aí algum tipo de vingança. Questão de tempo pra polícia fechar, montar o quebra-cabeça e esclarecer esse caso aí sobre essa morte em Rio Preto. Questão de tempo pra polícia fechar, montar o quebra-cabeça e esclarecer esse caso aí sobre o quebra-cabeça e esclarecer esse caso aí sobre isso.